O Zambi está no caso, a música traz filha O Zambi está no caso, a música traz filha A música traz filha O Zambi está filha O que a música pode fazer com as pessoas, quase que mágica? O que a música faz é um filme, é um filme de história, o filme de história, o filme de história, o filme de história, o filme de história...